O programa no intervalo é melhor do que o programa aqui agora, então a Isa já fez um show aqui pra nós e ainda bem que a gente tem gravado isso, porque fica gravando o intervalo. Olha só, o Raul disse que tem uma doação, né Raul? Tu quer doar uma coisa pra campanha do acasalho? Então o que tu tem aí pra doar? Deixa eu ver, uma camisa do Grêmio. Não, abre assim e mostra lá pra câmera. Que situação que tá o nosso time, tu tá doando a camisa do Grêmio, cara. Deixa eu ver lá, mostra lá praquele tio lá. Olha aí, mas bota aqui na caixa, ó Raul. Bota aqui na caixa, tu tá doando. Então a primeira doação é do Raul. Vamos, aplaudi. Parabéns. A Isa também, tu quer doar alguma coisa, Isa? Bota ali dentro da caixa que tu ia doar. Tu não ia doar o tênis? Ué, ela botou o tênis. Sumiu o tênis, Isa? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, Isa. Ela já tinha botado no intervalo. Bota ali na caixa, Isa. Bota aqui na caixa, ó. Bota ali, filha. Bota aqui, ó. Bota aqui na caixa. Bota aqui, ó. Tá aí, então, a Isa. As nossas duas primeiras doações foram, então, da Isa e do Raul. Então, desapega. Tu que quer doar, tá assistindo em casa? Tem alguma coisa? Traz uma sacola aí. Tu pode vir entregar ao vivo no programa. Se você é um moletom, uma calça, vem aqui, a gente vai receber. Muito obrigado. Bota aqui na caixa e um abraço vai estar ajudando quem precisa, porque o inverno tá pegado, cara. A gente que tem em casa, tem uma caminha quente lá, até um ar-condicionado, a gente já sente, fica. Ah, que frio. Ah, vou levantar de manhã. Imagina pra quem nem pode levantar de uma cama pra sair pro frio, já dorme no frio. Então, vamos pensar no próximo. Não adianta ficar falando coisinha no Facebook e não falar nada. Gurias, a gente tem um material separado, eu queria que a gente aproveitasse ele, né? Senão a gente vai falar um monte de coisa aqui, não vamos. Tem alguma coisa? E, Rodrigo? Só um pouquinho. Ah, 40 minutos, cara. Ficando o negócio ali, não bota no ar. Como é que é? Ah, tem foto que tá virada. Ele botou a culpa na produção, entendeu? Não é comigo aqui, então. Então, tá bom. Gurias, vamos começar a falar, então, do jantar-baile da FAD. Quando vai ser? Quando vai ser? O que foi, Raul? Tu queria dizer? A Rosa. Então, manda um beijo pra vó Rosa. Manda um beijo. Fala no microfone, assim. Um beijo, vó. Beijo, Rosa. Beijo, vó. Tu gosta da vó? Sim. Ah, vó. As vós são queridas, né? Olha, toda vida, cara. Como? Não entendi. Toda vida, cara. Ela faz batata-fita coca-cola? Ou tu gosta disso? Gosto. Ah, cara. É umas coisas muito saudáveis, né, cara? Tá certo. As coisas saudáveis, as crianças gostam, né, Rodrigo? Rodrigo também disse que gosta, aquele tio lá de óculos, lá. Né? O que foi? Dá pra me esquentar as tuas mãos? Tá, vou esquentar aqui. Tá bom. Vamos falar primeiro. Vamos ver as fotos que a sua produção separou aí da FAD. Vamos ver ali. Vamos ver. Ah, vocês podem falar, gurias, em cima das fotos que o pessoal tá ouvindo lá. Aí é o grupo de adolescentes no teatro. Aí é o dia de doar, que a gente fez o dia de doar abraços. É lá no prédio. No prédio mesmo. Tava chovendo, nós íamos fazer na praça, no fim, acabou sendo no prédio mesmo. Dia de doar, dia 2 de dezembro, a gente decidiu doar abraços. Ah, que legal. Essa é a Adriana, nossa menina vaidosa. Esse é o Matheus. Olha ali, o assador, velho. Tiago assando uma carne. Ah, o Lucas. 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 A Bruna e a Adriana. De todas as idades, né, gurias? Todas. Todas as idades. Rômulo, Lucas, Matheus. E onde é que eles estão aí nesse churrasco aí, hein? É uma festa que vocês organizaram? Eles fazem, todo final de ano, eles fazem um encerramento do grupo de adolescentes, de adultos, e aí eles fazem um churrasco, fazem um almoço para eles, de encerramento do grupo, né? Ah, sim. Todo final de ano. Ah, muito legal. Parceiro lá na festa, os presentes, tudo. Ó, bem novinho. É o Marquelana, é. Tem de todas as idades, a Fernanda. Pipi. Esse foi na nossa festa de Natal, foi, né? O Matheus. Esse é fã do Lossantana, foi no show dele agora. Ah, tem o estilo ali, tu viu? Olha o Papai Noel magrinho, assim. É, foi o nosso Papai Noel da nossa festa, o Gustavo. Olha aí. Eles adoraram, né? Tantas crianças. O Bruno. O Bruno é fã do One Direction. Tu viu ele cantando? Tem, tem. Nós temos a nossa faixa etária, o Gustavo. É bem, bem extensa. Pois é, né? Tem de ter, eu mesmo estava vendo. Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Olha só. Tá, viu? Tá, viu? Tá, viu? Os grupos que é feito lá, é um grupo de adolescentes, de jovens, né? Nem todos, já passaram da adolescência, a gente ainda chama eles de adolescentes. O Felipe. Bem pequenininho. Olha o super homem, ó. Olha lá, tu, Isa, na TV. Volta, Rodrigo. Volta, Rodrigo. Olha lá, Isa, tu na TV, quer ver? Nós temos de já. Atenção. Olha lá, Isa. Olha lá. Lá na TV, ó. Lá. Olha lá, Isa. Que legal. Não se viu agora, não viu. Show de bola, Curizada. A gente fica, a gente fica... Olha lá, fã do nenê, ó. Galera, só pra você saber, a Isa tá revolucionando no momento aqui o estúdio. Marlon e o Rodrigo estão apavorados. Olha lá. Aí a galera que faz um trabalho, o que eles estão fazendo ali? Mães e cuidadores, que a gente desenvolve também esse grupo, é de inserção no trabalho também, né? Sim, ela tá fazendo um trabalho manual. São artesanatos, são desenvolvidos na associação por mães e cuidadores, que começou, na realidade, com uma ideia delas, e trocarem experiência, e indo conversando. E aí surgiu a possibilidade de se tornar uma fonte de renda também, pra elas, né? E elas adoraram. E aí, enquanto acontece o grupo lá, tem outro grupo lá dentro, pras mães que precisam levar os filhos, né? Aí tem uma profissional lá dentro com eles, e as mães ficam produzindo os artesanatos. Que diga-se de passagem, nossos enfeites de mesa do baile, foram todas elas que fizeram. Olha aí. Estamos usando o nosso próprio trabalho pra conseguir fazer a decoração. Essa foi a nossa festinha de dia das crianças. Olha lá tu, Raul, ó. Olha lá o Raul, olha lá o Raul apareceu. Volta, Rodrigo, pro Raul se ver na TV lá. Olha lá o Raul, olha lá o Raul. Ah, mas tu tá muito bonitão naquela foto ali, hein, cara? Camisa polo, é um galã já naquela turma. Cara, eu acho que tá legal, Rodrigo. Volta aqui pra gente. Eu tenho medo de a gente perder informações aqui sobre o baile. Ah, e lembrando que o Raul vai fazer um solo de gaita de boca aqui, né, cara? Depois tu vai tocar a gaita pra nós ver no final do programa. Pode ser? Vai pensando no teu solo aí, vai viajando uma música aí. Aline, vamos falar agora sobre o baile. Quem estiver assistindo e queira participar desse jantar baile e ajudar a FAD a fazer esse trabalho bonito aí que vocês fazem. Bom, a nossa associação, ela completa 15 anos. Ela tem mais de 20 na realidade, né? Mas legalmente, assim, tudo direitinho, são 15 anos. Então a gente tá fazendo esse baile pra comemorar. Que vai ser dia 20 de junho na Sociedade Fraternal. É um baile com janta. Vai ter algumas... Bom, e o rango da... E o rango da... Do Fraternal. Do Fraternal lá é coisa fina. Eu já fui em vários eventos lá. Olha, saí com a boca aqui. Meu Deus do céu. Rebocada aqui de gordura. Comi de tudo lá. Eu fui num galeto uma vez lá que, meu Deus do céu, é a coisa mais boa. Então, na Sociedade Fraternal, ali na Pedro Adams, né? A Barbada. Tem bastante lugar ali pra carro, pra sacionar. Bem fácil. Vai dizendo aí que depois eu quero mostrar isso aqui lá na tela. Olha lá, o cartão. Vamos lá. Bom, é baile com janta. Vai ter sorteios de brinde. Vai ter um momento também da associação. Que nós estamos preparando algumas apresentações, né? Com as crianças, com os adolescentes. E vai ser um momento bem legal, assim. Tanto pra associação... Grupo Acorde. O que é o Grupo Acorde? É uma banda também que vai tocar. O baile, né? É uma banda que vai tocar o baile. É um showzão, então. É. Ah, cara. Ô, amor. Aqui, ó. Pra quem não comemorou o Dia dos Namorados, né? Tá em tempo ainda. É, né? A gente vai fazer uma coisa diferente. Dançar. Ah, me empolguei agora. Janta. Sociedade Fraternal, então, dia 20 do 6, às 20 e 30. Jantar, baile. Vai ter apresentação da gurizada. Vai ter banda. Vai ter um rango de primeira. Os caras ali se puxam no rango mesmo. É o jantar baile beneficente. De aniversário de 15 anos da AFAD. Eu quero mostrar a AFAD 21. Olha aqui, ó. Vamos mostrar aqui na câmera 2. Consegue vir aqui, Rodrigo? Consegue, né? Opa. Aí eu busco aqui, ó. Pode deixar. Aí, ó. Tá aí, galera. Aline. Pra quem quiser adquirir... Esse... Esse... Esse ingresso aqui. Esse passaporte aqui, pra essa noite aqui. E ajudar a AFAD 21. Como é que fazem pra entrar em contato com vocês agora, quem tá assistindo? Pode entrar em contato através do nosso Facebook. Nós estamos no Facebook. Ou então, através do telefone. No Facebook... O endereço? Opa. Está a AFAD. Tá como AFAD, Síndrome de Down, Novo Hamburgo. AFAD. Daí, Síndrome de Down, Novo Hamburgo. Acessa lá no Facebook. Procura lá o perfil deles. E fala diretamente. As gurias estão sempre em cima ali, respondendo. Assim, ó. Quer ajudar, cara? É um trabalho bonito. Quer ajudar? Ah, não posso ir. Eu já tenho compromisso. Compra, cara. Ajuda. Dá pra alguém que pode ir. Entendeu? Entendeu? Quem decidir de última hora ir, vai ter alguns cartões à venda na hora mesmo. Cara, quem quiser ir direto lá, então, Maurício Pass perguntou. E o preço do cartão do baile, abraço, sucesso. Ô, Maurício, Maurício, é um cara que eu tenho certeza que vai ir, cara. Porque é o cara que perguntou antes da gente começar a falar que ninguém sabia que tinha baile, jantar, coisa. Então, Maurício, aí, ó, barbada. Maurício tá com a nega véia lá, eu sei que vai ir os dois, então, vale a pena quem não tem como pegar o cartão antes, vai lá na hora, ó, eu vim aí no baile, no jantar. Pode, se não conseguir ir até a associação pra retirar o cartão, pode. Desligar e reservar o cartão. Ou pelo Facebook, reservar um cartão. Outro cara tá no centro ali, sobe ali já pra conhecer vocês ali, né? É bem de fácil acesso. Qual é o horário de atendimento lá da FAD no prédio, o andar certinho pra todo mundo? Sim, o andar nós estamos na Davi Canabarro, então, número 20, terceiro andar. Terceiro andar. Subiu o terceiro andar, é a direita. A direita, a porta que dá lá. Tudo indicadinho, tudo bonitinho lá. Fala com as gurias. E o horário é das 9 às 11 e meia e da 1 e meia às 6 horas da tarde. É praticamente aí o horário comercial, o Rodrigo tá dizendo que acabou o nosso tempo. Então, eu vou pedir pra aqui, ó, pro Raul. Vem cá, Raul. Senta aqui. Pega aqui. Nós vamos fazer uma apresentação. Vamos lá. O Raul preparou uma música aí com a gaita. O que tu fez aí, cara, com a gaita? Toca um som. Quer que eu segure aqui pra ti, pra te tocar? Então, vai. Vamos lá. Mais a... Vamos aplaudir. Aplausos, aplausos. E nós temos um presente. Ô, cara, segura. Ô, valeu, tchê. Ai, eu ganho um monte de presente aqui nesse programa, cara. É demais, cara. Muito obrigado, gurias. Vá, sem falar. Um pra você e um pro Issu. Ah, tá. Ele não veio. Amanhã eu vou dar pra ele no ar aqui. Ele vai agradecer no ar. Não, a gente que agradece o trabalho que vocês fazem. O espaço que foi cedido pra nós. E eu tô emagrecendo pra poder usar as camisas. Por isso que eu tô emagrecendo, sabe? Porque eu tenho... E é preto, né? Já dá uma disfarçada. É preto, vale. Tem a mãe, ó. Bah, gurias, sem palavras aqui, ó. Muito linda a camiseta. Muito obrigado mesmo. Muito legal a arte. Muito bonito. Muito obrigado, gurias. Ah, eu me emociono com o trabalho de vocês, porque assim, ó. A gente sabe o valor de uma criança, né? Uma mãe pra um pai, né? E muitas vezes, quando eu tive um filho que me nasceu e deu um monte de complicações, a gente fica sem chão, assim. E se sabe, naqueles momentos tem alguém que bota a mão no teu ombro assim, nós vamos te ajudar, cara. Não é nada. Isso aí é uma bênção que veio aí na tua vida, né? Então, eu até fico emocionado com o trabalho que vocês fazem. E dou parabéns. Não desistam, eu sei. Eu quero mandar um abraço pra dona Jessi, que eu falei com ela hoje. Ela falou, essas gurias aí são batalhadoras. Ela, a dona Jessi, que ajudou lá no início, fez... Ela é a fundadora da nossa associação. Então, a dona Jessi, eu quero mandar um abraço pra ela. Uma mulher guerreira aí, muito querida. E que falou de vocês por telefone. Estou dando um recado. É, nós estamos sempre em contato com ela ainda. Então, tá. Deu aval lá, dona Jessi. Então, tá bem. Eu quero agradecer pra vocês. Faltou um recado. Manda um abraço aí pros marítimas, popos, tio. Tá liberado o microfone. Não, nós só queríamos agradecer a oportunidade de vir aqui, de apresentar a nossa associação pra vocês. Pra Novo Hamburgo inteiro, que às vezes a nossa associação é muito visada. Mas ainda tem pessoas que não nos conhecem. E a todo dia, a cada dia, chega cada vez mais famílias pra nós, com crianças recém-nascidas. Nosso Face também bomba bastante, graças à Daia, que tá sempre ali respondendo, colocando notícias, fotos das crianças, alimentando, né? E agradecer, então. Muito obrigada. A gente que tem obrigação de fazer isso aqui. Galera, o programa fica por aqui. Já passamos um pouco. Aí o Rodrigo fica bravo comigo aí, mas é por uma boa causa. O programa Sem Noção volta amanhã. E aí, na tua cidade, já tá passando alguma reprise, não sei qual horário. Muito obrigado pela audiência. Amanhã temos a presença aqui do Cristiano Costa. Ele vai falar sobre o evento Domingo Cultural, que vai acontecer lá na Santa Afonso, na Cref. E vai dar toda a barbada pra gente amanhã aqui no programa Sem Noção. Muito obrigado. Obrigado pela audiência. Continuem aí com a programação da Vale TV, TV Novo Hamburgo. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho